Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos conversar do concurso da Polícia Civil da Paraíba, pedido dos meus inscritos. Eu vou conversar tudo sobre a questão do número de abstenção, sobre o número de inscritos para outras carreiras, não somente de inscrivão-agente, como de delegado, de perito, de papiloscopista também. Nós vamos conversar aqui no canal do Mistremo dos Concursos. Se inscreva se você não é inscrito. Aqui é um canal de um concursado, concurseiro, para um concurseiro que vai ser concursado. E essa é a dinâmica da vida. Quem é concurseiro, quer passar e quer ser concursado, servidor público? E eu só voltei porque eu quero novamente passar em um outro concurso. Então essa é a dinâmica. Rumo e forte até nomeação, sem parar. Aqui, a real para você, após a vinheta. Pois muito bem, voltamos. E eu quero conversar com você, meu inscrito do canal. Você que pediu, você fez um comentário ontem. Eu perguntei das provas. E eu vou comentar aqui das provas, o que o pessoal colocou no vídeo. Algumas impressões iniciais. Primeiramente, o que a gente tem, muitas pessoas comentando que a prova estava bem difícil. No mundo pós-pandemia, a galera tem que entender que no mundo pós-pandemia, em termos de concurso, está sendo cobrada muitos juros prudentes do STF. Só lei seca, mas questões não está suficiente. Quem entrou antes de 2019, pode levantar as mãos para o céu. Então as provas estão vindo mais difíceis. Olha o que o 1 colocou, né? Deus criou o homem e Satanás, o Sebrás. Uma boa dica aí. Bom senso de humor. Difícil demais? Aqui sim, ó. Análise sobre técnica em perícia. Acho exagera a prova que essa banca faz. Muito difícil. Acho que ela faz prova com o objetivo do cara trabalhar na NASA, em um futuro próximo. Mais um comentário, tá? Então a prova foi desgraçada de ruim. Aí um dos inscritos mais atuantes, o Carl Valcante, que falou no canal. Faz análise da papiloscopia também. O pessoal pedindo, vários pedindo, né? Diacho de prova foi essa. PQP. Qual foi o tema da redação? O pessoal perguntando aqui do tema da redação, né? Da prova. Direitos humanos e atuação da polícia. Obrigado pela resposta. E daí, Escrivão, foi sobre fake news. Isso aí que comentaram, tá? Eu, apesar de estar em outro foco, treinou, fiz 70% da prova e estava usando para o CGU. Então aqui mais uma tese aqui sobre a prova. Lembrando que eu fiz a enquete no meu canal sobre como estava o nível dessa prova. Vou colocar aqui pra você o que foi respondido na enquete do canal sobre a PC Paraíba. Dos dois cargos aqui na tela pra você, tá? Então, gente, assim, a prova da PC Paraíba, Escrivão. Então é isso, nós tivemos aí a resposta. Basicamente 40% dos meus inscritos fizeram a prova. 12% fácil, 8% mediana. Difícil, 12% e 9%. Então se a gente pegar ali 21% contra 12% no total, aí que a gente tem de 40% no total. 21% ou mais da metade achou a prova difícil ou muito difícil da polícia civil do Paraíba do cargo de Escrivão. Então veja só. 50% acharam a prova muito difícil. Difícil, né? Ou muito difícil. E nós continuando aqui a prova, então, de agente na tela pra vocês. 13, 9, 10 e 8. Aí nós temos aí no patamar também de 40% que fizeram a prova. Nós temos aí 18% que acharam difícil ou muito difícil. Um pouco abaixo aí de 50%, né? 18 de 40. Então chega na faixa de 40 e poucos por cento que acharam a prova difícil ou muito difícil. E o restante é isso, apenas na faixa de, por exemplo, uns 13% de 40, que chega a dar uns 20 mais ou menos. Acharam a prova fácil. Ah, então tem sempre aqueles colocos que estão sacaneados. Também acho que na enquete tem gente que coloca que a prova estava fácil. Mas, como a gente viu comparado a outras provas que eu acompanho, essas duas provas estavam mais difíceis. Considerando também a enquete, a de escrivão estava mais difícil que todas as, mais do que a de agente. Tá, gente? Então passei essa consideração inicial e nós vamos conversar agora o número de inscritos aqui na tela pra você. Em algum canto aqui, tá? Estão os números, tá? Então olha só o que a gente tem. Polícia Civil da Paraíba. Nós temos aqui, olha, eu coloquei para papiloscopista. Então o pessoal pediu. Nós temos 1.877 inscritos para 270 vagas. 270 vagas na segunda etapa. Então nós temos 14% dos inscritos na segunda fase. Perito de 1.117, 265 vagas. Nós temos 23% na segunda fase. Delegado, a quantitativa é bem menor. Olha, só 540 vagas para 22 mil inscritos. Nós temos 2,44% na segunda fase. Escrivão, nós temos 9% na segunda fase. E agente 6% na segunda fase. Então a dinâmica é essa do concurso. Então, lembrando que, nesse número de faltosos que eu coloquei que chega a 30%, não influencia praticamente nada em um concurso público. Eu tenho o histórico de um ano de concursos. A média de abstenção é entre 20% a 50%. E isso, apesar de faltar, ah, faltou 50% do meu concurso, será que a nota vem mais baixa? Gente, quem vai fazer a prova é quem já iria fazer a prova. Quem estava preparado. Os que não foram fazer a prova não fizeram a mesma diferença. Se eles fossem fazer a prova, mas, ó, esses 20% a mais não iam fazer diferença nenhuma porque eles não estudaram, eles não estão nem aí para a prova. Quem está focado no seu concurso vai até o final e faz a prova e acabou. Essa é a dinâmica do jogo. Então, para mim, esse índice de 30% está bem normal, bem normal com vários concursos. Tirando policiais militares, que o índice vem na faixa de 20%. Os policiais civis, realmente, a gente fica nessa faixa de 30% a 50%. Ainda mais com a pandemia, acabou chegando em números muito altos de abstenção. E, para mim, no máximo, quando a gente vai ganhar um ponto percentual no nosso de corre. Minha opinião. Então, continuando, olha, delegado 2%, escreveu 9% e a gente 6,4%. Pelo nível, agora colocando, pelo nível da prova de escrivão, que tende, pelo que o pessoal fala, que foi mais difícil, pelo número de vagas que tem para escrivão, a gente já coloca ali a 9,7% que a nota viria. Eu acho que vem no mínimo, então, pensando que a nota foi muito, que a prova foi muito difícil, então, eu acredito ali que para escrivão, talvez a nota venha no mínimo. Você conseguir no mínimo aqui, percentual, mais de 50%, não, mínimo não, né? Mas que vem na faixa de 50% para cima, tá? Normalmente, os concursos pedem 50% para cima. E, como eu disse, na PMCRA, nota 56 foi para estar entre os 10% melhores colocados. E aqui a prova foi mais difícil. Então, eu acredito que vem aí nessa faixa de 50% a 60% da prova. Mas 50% a 55% talvez seja a dinâmica do escrivão. A gente, então, é um pouco mais concorrido. A prova também, teoricamente, foi um pouco mais fácil comparado com a de escrivão. Então, eu acredito que venha uma nota um pouco mais alta comparada ao cargo de escrivão. Então, talvez seja necessário aí 60% da prova. Essa é uma expectativa bem plausível. Com 60% da prova, aí você consiga, talvez, ir para a segunda fase. Anota aí que é o que tem acontecido aqui nos concursos policiais, né? Basicamente, para vocês sairem nessa posição, 6% e 5%, tá bom? Gente, agora colocando os outros dois casos aí que pedi para eu analisar. Perito e delegado. Perito, delegado e papiloscobista. Gente, papiloscobista são 14% da prova. Perito são 23% da prova. Então, essas duas notas aqui vão vir bem mais baixa do que a nota de escrivão de agente. É matemático isso, porque você tem uma quantidade muito grande de vagas, tanto para perito como para papiloscobista, comparado ao número de inscritos. Então, eu acredito ali, não lembro qual que é o mínimo dessa prova aqui da Sebrasp. Se fosse 50%, eu acredito que a gente não conseguiria com o mínimo de 50% nessa prova. Acho que todos que tirarem acima de 50%, tanto papiloscopista como perito, vão para a segunda fase. Essa é a minha opinião. Pelo número de inscritos. Ainda mais perito, que é 23% de vagas do número de inscritos. Então, uma quantitativa de 1.100 inscritos contra 1.800 de papiloscopistas. Então, o que se desenha para este concurso é isso, né? De todos os cargos aqui que eu estou colocando para vocês, pelas provas, como foi, né? Então, eu acredito que foi uma nota baixa pela dificuldade da prova, pelo quantitativo de vagas grande comparado ao número de inscritos. Se você pegar aí na Polícia Civil de Minas Gerais, o número de vagas foi apenas de 1% a 2%. Doze inscritos, as vagas finais, a nota ficou lá em 73, 75. Ou 75, 78, como você vê ali abaixo. Então, foi um outro patamar, um patamar de nota muito mais alto. Muito mais alto, entendo em razão o número de vagas finais, né? Que era apenas 1% do número de inscritos. Era 30 e poucos mil inscritos, 25 mil inscritos para 250, 300 vagas. Então, você veja, é diferente do que 22 mil inscritos para 500 vagas, né? Então, ali, delegado não, né? Mas, tipo, para 2 mil vagas que é escrivão. O de delegado se assemelha muito com os concursos de Minas Gerais. Então, para delegado, a nota vai ser alta. Não tem como ser baixa, não. Então, eu acredito que aí, para iniciar a ter chance, tem que ter 70% da prova, tá? Para delegado, para iniciar a ter chance. Mas, nós temos que ver aí o que acontece, tá? Pode ser que venha nesse patamar, ou pode ser que venha um pouco mais alto. Depende de como estava o nível também. Eu acredito que o nível deve estar difícil, já que escrivão e agentes também estavam difícil, né? Então, gente, essa formagem completa aqui da questão da abstenção também, que eu digo para vocês novamente, abstenção, 30%, 20%, 40%, não importa nada. Quem estudou foi você que estava lá fazendo a prova, que se dedicou. E mais algumas pessoas aí que não entram na faixa praticamente de mais do que 10% a 20% num concurso. Então, quem não for fazer a prova, não vai fazer a menor diferença nesse concurso. Então, desconsidera, ok? Gente, novamente, convidado a você se inscrever no canal. Se você ficou até o final, por gentileza, se inscreva se você não é inscrito. E continue curtindo os vídeos que a gente coloca, sempre com muita importância aí, né? Com muita análise, com muita coisa legal aí no mundo dos concursos. Sempre três vídeos por dia. Três vídeos por dia é só aqui no Mestre M dos Concursos. O canal de um concursado, concurseiro, para um concurseiro que vai ser concursado. Para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mestre M dos Concursos. Nós temos aqui dois vídeos. De que lado que é? Os vídeos mesmo, Mestre M, os vídeos aqui, desse lado. Dois vídeos desse lado. E nós temos o botão de inscrição aqui. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Vem. Vem para a família Mestre M. Vem. Um grande abraço. Deus do controle. Sempre. Vem para a família Mestre M.